eu estou aqui mais uma vez né eu carreiro eu quero ter uma fila de carro atrás da gente caminhão tudo quanto é coisa puta que pariu olha a fila aceita aí olá olá aceita a corrida aí tudo louco batata de mim pode ir pera já tá funcionando já pode ir a pôr musiquinha aqui pera aí tá quase sem musiquinha sem música o carro tá entrando debaixo de mim caralho sai carro vamos baixinho, baixinho que vê sei que eu posso abrir o abrir aqui músicas músicas a polícia tá atrás da gente já sabe né eita eu não fiz nada mas a polícia tá atrás de mim o cara bateu em mim e a polícia tá atrás de mim oi ta vamo partir então tipo 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 acabou umas coisas não tiver nada a ver aqui ó a polícia tá chegando a polícia tá chegando olha lá mandei reproduzir mandei reproduzir vai, um, dois, três, e... vou tentar por bem baixinho, peraí por bem baixinho ó, o polícia tá atrás da gente, tá atirando da gente, tá atrás da gente, tá atrás da gente vai matar nós? um já! ô, caralho não pode empurrar você não empurrou e aí, não pego mais pô, foi no drift com o caminhão que é isso? nossa, senhor sai, polícia toma no seu cu o carreiro bateu o carreiro bateu o carreiro se ful igual a música do Mamute a polícia seus loucos, tamo aqui, sentando por esses caminhos e vou voltar ai, fodeu nossa, quase sai, polícia, sai de mim, sai vai lá atrás do carreiro esse dia tá clareando estamos vendo não dá pra ir por aqui não tá turbulento aqui, ó a polícia tá bem na minha frente sai, polícia sai, polícia a polícia tá me atrapalhando, não vale, hein sim, rapaz ele bateu tá que ganhei, polícia olha o carro dele, todo cromado rapaz, tá refletindo meu faróis apagar o faróis aqui nossa, esse carro de tromado parece que o turno mais comprido pega aí, polícia o polícia atrás de mim não vale, hein sacanagens polícia polícia para lá para lá, pega o carreiro, polícia isso aí, ele sai, sai, polícia sai, sai, sai então pode estar falhando, não tô te ouvindo sai, cai sai, carreiro só pode estar falhando, não tô te ouvindo nossa joguei o cara longe vou botar minhas armas pra tirar em ti não, polícia de novo, não pancada o endereço da safada que tá fazendo isso comigo pode cobrar bandeira 2 não estou ouvindo sua voz, carreiro tá cortando e cai caraca caraca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Puta, fodeu. Cara, eu não sei onde eu tô, subiu tudo. Vai pra lá, tio. Vai pra lá. Subiu o chão aqui, rapaz. Se sumiu o chão, então eu me perdi todo aqui agora. Nem tá valendo. Tá meio estranha essa frase, cara. Não, não faz sentido. Caminhão é rosco feio, que ela... Ah, peraí. Sai, caminhão, da minha frente. Nossa, joguei o caminhão lá embaixo. O caminhão foi enroscado, que eu joguei lá embaixo. Deu de sair, deu de sair. Eu tô esperando no aeroporto, já, carreiro. Pois é, cara. Meu tem roscado. E aí, quase desenrosquei. Desenrosquei. Sai, polícia. Tem um caminho errado aqui, rapaz. Fui parar embaixo do... Ih, mas acho que a gente não vai conseguir entrar no aeroporto, não, hein? Não? Não é problema. Dá pra entrar naquela forma... Naquela outra forma, né? Pulando, né? Mas como é que eu vou pular com esse bagulho desse tamanho? Aí eu não sabe. Vê que eu tenho um... coisa aqui, né? Eu vou pular, cara. Vai tentar pular? Abriu! Uh! É que eu tenho um porta-aviões aqui, um avião, um baixo-avião. Tô chegando, carreiro! Tô chegando na coari! Pra curtir minha galera! Vou até esperar teu carreiro aqui. Pode vir, carreiro. Pode vir. Caminhão tá passando embaixo de coisa aqui, rapaz. É... Passa, caminhão. Tô aqui, carreiro. Tô te esperando. Uh! Ganhei. 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 Ganhei.